E nós seguimos por aqui como informações do mundo, dos negócios pra você. Ontem nós falamos que a Tesla de Elon Musk perdeu a liderança pra BYD na confecção, na produção de veículos elétricos. E pode ser que haja mais recorrência em concorrência nos próximos anos. A Xiaomi, que é conhecida pela fabricação de smartphones, promete um veículo elétrico mais veloz. O Bruno Meyer tem mais informações. E a Xiaomi, a fabricante chinesa, muito famosa pelos smartphones, apresentou o primeiro veículo elétrico. Anunciou esse veículo que ela vai produzir. Com a abreviação SU para Speed Ultra, de acordo com o presidente executivo da empresa, o Lei Jun, O modelo é capaz de proporcionar velocidades de aceleração mais rápidas do que os carros da Tesla. E até dos veículos elétricos da Porsche, por exemplo. Haja provocação. Isso de acordo com o presidente da empresa. Espera-se que esse novo modelo também atraia os clientes devido ao sistema operacional compartilhado com os celulares, que são muito populares, e outros dispositivos eletrônicos da empresa. Os motoristas terão acesso contínuo ao portfólio existente de aplicativos móveis da marca. O SU-7 virá em duas versões. Uma com autonomia de até 668 quilômetros, com uma única carga. E uma outra com autonomia de até 800 quilômetros. Para efeitos de comparação, o Model S da Tesla tem uma autonomia de até 650 quilômetros. O preço ainda não foi anunciado, mas deve ter um custo um pouco elevado e que, segundo o presidente, vai ser justificado. Durante a divulgação, a Xiaomi anunciou que pretende se tornar uma das cinco maiores fabricantes de automóveis do mundo.